Bruno Fontes conquistou o vice-campeonato norte-americano da classe Laser, etapa do circuito mundial de vela, disputada em Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. Além dele, o também catarinense Matheus de Lagnello ficou na quarta posição. Com o resultado, Bruno deve manter-se entre os top 4 do ranking mundial, ganhando pontos importantes. Já Matheus deve ganhar algumas colocações, pois conquistou pontos importantes na somatória geral. Legenda Adriana Zanotto